Música Você é assim, e nunca meu não Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Me suja de carinho, me põe na boca o meu Música Louca de amor, me chama de céu E quando sai de mim, leva meu coração Você é fogo e eu sou paixão Você é luz, terra, estrela e lua Manhã de sol No reje E no cabernal Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Me beija na boca Me beija na boca Me beija na boca